Tá preocupada com o que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou Beija minha boca Já que cê não quer sair como o ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido Disso ser uma droga Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido Disso ser uma droga Já que cê não quer sair como o ruim da história E aí, então mente aí Que a culpa é nossa Oh, musicão Repertório diferenciado Pensa se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou Beija minha boca Beija minha boca Já que cê não quer sair como o ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido Disso ser uma droga Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido Disso ser uma droga Já que cê não quer sair como o ruim da história Então mente aí que a culpa é nossa Já que cê não quer sair como o ruim da história Então fala aí que a culpa é nossa De cê ter traído, de cê ter mentido De sucer uma droga Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido, de sucer uma droga Já que cê não quer sair como o ruim da história Então mente aí que a culpa é nossa Caio Lima, o repertório diferenciado Antes de você entrar na vida de uma pessoa Se certifica de que você não tá entrando na vida de duas Eu tô envolvido em um fogo cruzado Fui me apaixonar por quem já tem outra pessoa do lado Nessa história alguém vai sair machucado De um lado um amante que ama Do outro um amor enganado Nossas fotos não posso postar Tenho que esperar tu ligar Meu contato tá salvo como manicure pra ele não desconfiar Mas basta uma briga pra você me procurar Porra de sentimento Que na cama sou prioridade o amor passa tempo Porra coração não vê que eu tô sofrendo Nesse jogo de amor sou eu que tô perdendo Porra de sentimento Que na cama sou prioridade o amor passa tempo Porra coração não vê que eu tô sofrendo Nesse jogo de amor sou eu que tô perdendo Sai da minha vida e vai salvar teu casamento O nome da canção é fogo cruzado E essa é nossa Escuta aí Nossas fotos não posso postar Tenho que esperar tu ligar Meu contato tá salvo como manicure pra ele não desconfiar Mas basta uma briga pra você me procurar Porra de sentimento Que na cama sou prioridade o amor passa tempo Porra coração não vê que eu tô sofrendo Nesse jogo de amor sou eu que tô perdendo Porra de sentimento Que na cama sou prioridade o amor passa tempo Porra coração não vê que eu tô sofrendo Nesse jogo de amor sou eu que tô perdendo Sai da minha vida e vai salvar teu casamento Sai da minha vida e vai salvar teu casamento Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara? Pra ter uma hora de cama suar E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Vem! Ah! E agora como eu fico nessa casa? Com um sorriso ou choro no rosto? Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Ah! Ah! E agora como eu fico nessa casa? Com um sorriso ou choro no rosto? Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Ô! Musical! Calma, deixa eu respirar um pouco Ah! Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suar E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Vem! Ah! E agora como eu fico nessa casa? Com um sorriso ou choro no rosto? Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso E agora como eu fico nessa casa? Com um sorriso ou choro no rosto? Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Ah, Caio Lima Toca um pregão pra gente ouvir, vai Escuta aí, oh! Dei uma carta pra lembrar E tem um anjo pra me abraçar Será que já me esqueceu? Eu não sei Eu preciso só saber Sofre comigo Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora Fale agora Por favor Fale agora Eu preciso Só saber Ora só quem sabe Sofre junto Canta comigo Vem! E meu grande amor Diga pra mim Onde está Diga pra mim Qual a razão Dessa triste solidão E meu grande amor O repertório diferenciado Esse é pra tomar uma Vem! Quantas vezes eu falei Pra que, vem! Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora Fale agora Por favor Fale agora Eu preciso Só saber Canta comigo Vem! E meu grande amor Diga pra mim Diga pra mim Onde está Diga pra mim Qual a razão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Oh, musica O repertório diferenciado Depois de uns dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca Uma boca fala Fica E a outra responde Eu vou Contenta ir embora E o outro com medo Se joga no meio O grita O grita me esquece E voltar à balada E voltar à balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai ver que não me acha Um abraço Um abraço Um abraço A equipe da Acertei Produções Bora, Jujuba Bora, Jujuba Depois de uns dedos na cara Depois que a voz alterou Depois que a voz alterou Uma boca fala Fica E a outra responde Ah, eu vou Vou tentar ir embora Uma hora e o outro com medo Se joga no meio Um grita me esquece E o outro sussurra Pensa direito E sabe o que eu falei Pra não perder ela Vem Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela revoada Cuidado com essa sua amizade errada Cuidado pra não ir pra balada E voltar à balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai ver que não me acha Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela revoada Cuidado com essa sua amizade errada Cuidado pra não ir pra balada E voltar à balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai ver que não me acha Que música linda, bora! Atualizou de novo! Música maravilhosa! Escuta aí! Oi, quem tá falando é a saudade Foi mal te incomodar tão tarde Mas hoje não deu pra aguentar Eu tentei fingir esquecimento Mas apanhei do sentimento E resolvi te procurar Pra dizer que você tá fazendo falta O meu coração tá vazio da porra aqui dentro Eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar Te odeio, mas eu grito Volta! Isso me revolta Isso me revolta Isso me revolta Oi, quem tá falando é a saudade Foi mal te incomodar Foi mal te incomodar tão tarde Mas hoje não deu pra aguentar Eu tentei fingir esquecimento Mas apanhei do sentimento Mas apanhei do sentimento Te odeio, mas eu grito Te odeio, mas eu grito Volta! Isso me revolta Mas eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar Te odeio, mas eu grito Volta! Isso me revolta Isso me revolta Não, 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 não Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você, a outra uma filha sua Duas, com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você, a outra uma filha sua Duas, com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Eu não te trocaria Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Se eu tivesse que ter duas Duas, uma seria você, a outra uma filha sua Duas, com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Nunca Eu tô apaixonada Meu parceiro da Rua Carvalho Meu parceiro Jani Cássio, bora, vem E eu sei Que tuas amigas tão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar Porque vai borrar O primeiro gole que você tomar Quando o KL começa a tocar Tu vai pegar o celular E aí? Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Eu sei Que tuas amigas tão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar O primeiro gole que você tomar Quando o KL começa a tocar Tu vai pegar o celular E aí? Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Eu vou mudar de número Você não vai ouvir minha voz, não vai saber de mim Eu vou mudar de número E aí? Se ela achar meu endereço, eu mudo de país Se alguém perguntar por mim, falar que não me viu Diz que o cara que ela ama, evaporou, sumiu E quem sabe assim essa loucada existe E aceita de uma vez que eu não sou mais dela Deu uma cada, magoou meu coração, doeu Me feriu e foi aí que ela me perdeu Diz que eu fui e não falei pra onde ia Já virou uma obsessão viver na sua vida Quero viver em paz E eu vou mudar de número Você não vai ouvir minha voz, não vai saber de mim E eu vou mudar de número Se ela achar meu endereço, eu mudo de país Se alguém perguntar por mim, falar que não me viu Diz que o cara que ela ama, evaporou, sumiu E quem sabe assim essa loucada existe E aceita de uma vez que eu não sou mais dela Deu uma cada, magoou meu coração, doeu Me feriu e foi aí que ela me perdeu Diz que fui e não falei pra onde ia Já virou uma obsessão viver na sua vida Quero viver em paz E eu vou mudar de número Você não vai ouvir minha voz, não vai saber de mim E eu vou mudar de número Se ela achar meu endereço, eu mudo de país E eu vou mudar de país Você não vai ouvir minha voz, não vai saber de mim E eu vou mudar de número Se ela achar meu endereço, eu mudo de país E eu mudo de país Caiu Lima Se aproveitou do meu medo de perder Foi aí que eu perdi Se acostumou, vê se vai e volta E desse jeito é melhor namorar sozinho Me faço carinho, me dou beijinho E me respondo na hora Me amando assim Como é que a gente volta E eu volto pra barriga Da mamãe Mas eu não volto pra você Nem vou precisar dos nove meses Pra poder te esquecer E desse jeito é melhor namorar sozinho Me faço carinho, me faço carinho Me faço carinho, me dou beijinho E me respondo na hora E eu volto pra barriga Eu volto pra barriga da mamãe Mas eu não volto pra você Nem vou precisar dos nove meses Pra poder te esquecer Volto pra barriga da mamãe Mas eu não volto pra você Nem vou precisar de nove meses Pra tentar te esquecer Mais uma Pra gente recordar, pra gente beber Vem Por telefone é fácil de dizer adeus Por telefone não pode olhar Nos olhos meus Por telefone você tem coragem De me dizer tudo isso é bobagem E ainda por cima esqueceu Que você já foi minha Por telefone você não sente a minha dor E me desmonta no jeito de dizer alô Por telefone fica fácil ser tão dura Ser tão fria Dizer adeus por telefone é covardia Desculpe, mas vou desligar Esse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone que eu te conheci Desculpe, mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Por telefone você não sente a minha dor E me desmonta no jeito de dizer alô Por telefone fica fácil ser tão dura Ser tão fria Dizer adeus por telefone é covardia Só quem tá bebendo Só quem tá bebendo canta, vem Desculpe, mas vou desligar Esse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone que eu te conheci Desculpe, mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desligue esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Mensagem apagada Mandei na hora errada Me arrependi E te acordei Saudade não passa E eu não esperava Que tivesse aí E quer saber o que apaguei Lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada Que quando sonha fale rir E nega diz que eu inventei Ondeia dorme maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus áudios eu salvei aqui Pra ouvir eu não desapeguei A noite faz a dor ficar pior Perdoa-se da tarde Te acordei E eu escrevi te amo E apaquei Mensagem apagada Mandei na hora errada Me arrependi E te acordei Saudade não passa Eu não esperava E te acordei E te acordei E quer saber o que apaguei Lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada E quando sonha fale rir E nega diz que eu inventei Ondeia dorme maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus áudios eu salvei aqui Pra ouvir eu não desapeguei Lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada E quando sonha fale rir E nega diz que eu inventei Ondeia dorme maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus áudios eu salvei aqui Pra ouvir eu não desapeguei A noite faz a dor ficar pior Perdoa se tá tarde Te acordei Eu escrevi te amo e apaguei Fui buscar carinho Onde nunca teve Onde nunca teve Onde nunca teve Fui buscar amor Deu com o coração Deu com o coração na parede Agora tá achando que é assim Só estalar o dedo e eu dizer sim Cê não merece a consideração Mas manda localização Eu tô indo aí Buscar motivo pra chorar de novo Eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Morrar com seu batume a cara de palhaço Falar o eu também pro seu te amo falso Eu tô indo aí Eu tô indo aí Pra voltar sem você Com raiva de mim Bora meu parceiro Henrique Pimenta Aquele abraço pra você meu irmão tamo junto Agora tá achando que é assim Só estalar o dedo e eu dizer sim Cê não merece a consideração Mas manda localização Eu tô indo aí Buscar motivo pra chorar de novo Eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Morrar com seu batume a cara de palhaço Falar o eu também Falar o eu também pro seu te amo falso Eu tô indo aí 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 Na hora eu não disse nada Guardei o meu amor comigo Mas quando você foi embora Deixou molhar Deixou molhar o meu sorriso O amor gritava em meu peito Batia tão desesperado Pedindo que eu desse um jeito De ficar pra sempre Do seu lado Amor A solidão me olha no espelho Meu coração não quer me dar conselhos E eu não posso mais ficar sozinho E eu não posso mais ficar sozinho Amor Eu te procuro Mas você se esconde Chama o seu nome E ninguém responde A tua sombra tá no meu caminho Amor A solidão me olha no espelho Meu coração não quer me dar conselhos Amor Eu não posso mais ficar sozinho Amor Eu te procuro Mas você se esconde Chama o seu nome E ninguém responde A tua sombra tá no meu caminho É pra sofrer É pra sofrer É pra beber Eu te procuro Eu te procuro Eu te procuro Eu te procuro Obrigado.